Oi gente, muito boa tarde, você que acompanha a TV Fevale de um tempo, já deve ter me visto algumas vezes por aqui, trabalhei na TV por quase dois anos, estava um tempinho de fora, mas até o final desse ano estou com vocês de novo, trazendo algumas notícias da Fevale da região, vai ser muito prazer fazer isso para mim e agora começa o Boletim Informativo, dessa quinta-feira, dia 22 de agosto. A gente vai começar dando uma informação bem interessante para vocês. A Fevale vai promover seminários sobre arte, história e fotografia direcionados para estudantes, profissionais e demais interessados nessas áreas. Essas atividades acontecem entre os dias 4 e 6 de setembro no auditório do Prédio Azul, aqui do Campus 2. As inscrições devem ser feitas pelo site fevale.br barra cursos e eventos até o dia 2. Um projeto da Prefeitura de Novo Hamburgo com a Universidade de Fevale, que integra o componente de prevenção à violência, tem realizado oficinas para jovens do município e eles estiveram presentes aqui na TV Fevale. Bom, a gente está aqui na redação da nossa TV Fevale. Quem for trabalhar com comunicação provavelmente vai se deparar com esse bente de trabalho e é por isso que a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, em parceria com a Universidade de Fevale e com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, está promovendo a oficina Cidadã e Audiovisual, acontecendo com diversas oficinas para jovens dos bairros Kefas, Santo Afonso, Canudos e Boa Saúde, aqui de Novo Hamburgo, com oficinas de audiovisual, rádio, com podcast, roteiro para TV. E é uma delas acontecendo nesse momento aqui na TV Fevale. Dá uma olhadinha ali. Muito interessante essa iniciativa dessas oficinas de trazer essa galera para dentro da universidade, porque muitos deles moram ou estudam em regiões de vulnerabilidade social ou vulnerabilidade econômica e eles não teriam essa oportunidade de ter essa experiência de estar aqui no estúdio de televisão, no estúdio de rádio. Em especial agora o que a gente faz com eles, de trazer eles para essa vivência talvez de cinema, de um estúdio com chroma key, fundo azul. E aí essa questão de câmeras, de gravação, eles mesmos fazem o roteiro, a gente traz eles aqui e eles fazem o próprio corte, simulando uma transmissão ao vivo. Acho isso bem válido. É muito diferente, tipo, na escola a gente nunca ia ter isso. Aprender a mexer com câmera, tirar foto direitinho. E eu acho que eu estou aprendendo também a trabalhar mais em grupo, porque é uma equipe, que nem a gente está fazendo um curto agora, e a gente divide as tarefas, isso é bem legal. É bem diferente de tu só ficar escrevendo na aula. Mas gostei da piscina, foi tirar foto também e gravar uma... Agora a gente vai começar a gravar a cena. E daí eu vou ser a cena principal. As profissões hoje em dia estão muito ligadas a essa questão criativa, a essa questão mais humanizada, e não tanto a questão de produção e muito... Bastante estudo, mas antigamente era muito valorizado só ser engenheiro, ser médico. Hoje tu pode ser alguma coisa relacionada à criatividade, relacionada à comunicação. Então eu acho que essa oportunidade que a universidade propicia para eles e a prefeitura é muito interessante. É muito legal ver esses jovens tendo essa oportunidade de conhecer esse ambiente nosso de trabalho aqui. Agora a gente vai saber como fica o tempo para amanhã. A sexta-feira pode até começar com uma chuvinha, mas pode ficar tranquilo porque ao longo do dia o sol aparece e o tempo se mantém estável. Bom, para curtir o fim de semana, né? A mínima vai ser de 9 e a máxima fica em 18 graus. Ó, no próximo sábado, a Feira do Produtor aqui de Novo Hamburgo volta para o seu tradicional ponto na Rua Lima e Silva, ali pertinho do Bourbon Shopping. Legumes, verduras, frutas e produtos de padaria são algumas das opções oferecidas. A feira acontece das 6 da manhã ao meio-dia. E o Boletim Informativo fica por aqui. O programa volta amanhã às 5 e meia da tarde no canal 15 da NET. Você pode acompanhar também pelo youtube.com.br tvfevale e pelo gtv do Instagram, arroba tvfevale. Boa noite a todos. É muito bom estar de volta. Tchau, tchau. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho